A minha carreira de dublador aconteceu por acaso. Um anúncio lido num jornal pela minha ex-mulher. Olha, na Everest Richa estão procurando vozes e pessoas que saibam ler bem pra fazer um estágio e aprender dublagem. Vou lá amanhã, isso era um domingo. Esperei o dia nascer e corri lá pra Rua Conde de Bonfim pra me candidatar ao curso. A dublagem é a arte de dar vozes brasileiras a personagens do mundo inteiro. Atores famosos ou desconhecidos, desenhos animados, bonecos digitais. As vozes brasileiras acabam fazendo parte desses personagens. Mesmo que a gente nunca saiba quem está por trás delas. O meu primeiro filme foi As 24 Horas de Le Mans. O papel que eu ganhei já foi um desafio. O diretor diz assim, olha, tá vendo essa cena? O piloto bate, o pai dele corre pro local do acidente e percebe que o filho tá morto. Você vai ter que gritar em francês, assassino, 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 pro chefe da escuderia. Esse foi meu primeiro papel, num estúdio lotado e eu tendo que gritar em francês. Assassin, assassin, assassin. Foi terrível, mas consegui fazer. A voz do Clint Eastwood é assim. O que é o meu efeito? Eu estou aqui falando com você porque você precisa de alguma coisa para falar com eu para colocar na TV. Esse mesmo texto que eu fiz para você, se eu estivesse no estúdio dublando, eu faria assim. Eu quero dizer que você está nesse momento fazendo uma entrevista comigo para poder colocar na TV, mas se você precisar de mim para fazer uma chamada para essa entrevista, não tem problema, marca no estúdio, eu vou lá e gravo. É assim que o cliente isso fala. Conduzindo Miss Daisy era um caipira muito digno e eu pensei no meu avô o tempo todo. O meu avô já na velhice, ele tinha aquela risadinha. O Morgan Freeman fez isso no papel, mas eu dei uma, eu vou usar aqui o termo, uma mineirada nele. É casada com um cabineiro, não sabe? Está sempre viajando. Foi muito difícil dublar o Leslie Nielsen, muito difícil, porque a gente ria mais do que trabalhava. Onde está o Norberg? Está aqui, olha só, Frank, está aqui. Norberg, sou eu, Frank, seu amigo. Eu comecei a fazer um seriado chamado O Novo Batman. E, mais uma vez, o acaso na minha vida. Eu nem fui cogitado para fazer o Batman. Eu estava passando e o Big Junior, você quer fazer um teste? Então, aqui, vai lá e faz um teste para o Batman. E foi embora. Quando eu ouvi o original, eu falei, Deus do céu, que voz é essa? Vamos agora sair para uma investigação. Alfred, prepare a minha roupa. Não, eu não venho jantar. O Batman está pronto. Então, chame o Robin. Atenção, Alfred. Se por acaso me procurarem, você já sabe onde me encontrar. Ok. Fiz. Mandou para o Silvio, que aprovou. E eu passei a dublar em regime de emergência. Tem que dublar rápido. Eu chego no estúdio, tem lá um texto em português e uma imagem congelada me esperando para dublar. Loop 12, gravando. Alfred, fique atento. Vou sair, talvez, para a minha batalha mais difícil. Deseje-me sorte, Alfred. Desta vez, vou precisar. Foi a primeira vez que, por causa do trabalho, eu perdi a voz. Perdi a voz por, pelo menos, uma semana. E aí eu fiquei em casa, repousando, para até a voz voltar, para de novo entrar naquela rotina estressante de falar com esse timbre de voz de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A minha voz está no imaginário das pessoas, porque eu estou dublando há 35 minutos. Não vivo sem internet. Eu amo água. Você ter respeito por você próprio. Amor.